Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Júlio César de Bandas e Fofarras, vem aí, a Fofarra Municipal de Pequim, Fomodã, categoria Banda Musical, data de inflação, 7 de dezembro de 1988, Presidente, Lucidente Soares, Regente, Arigue Marans, Dirigente, Gaia Gordo e Cléter Rogério, coreógrafo, vem o trabalho coletivo, Mó, Cassiano Santos, balizador, G1 Timer, Repertório variado, agradecimentos, adeus, ao Prefeito Edson Soares, a Secretária Marluce, e ao Diretor Nair Adorno, e a Madrasta Lucilene Soares, e a Matrinha Lucilene Soares, a Jal de Biritinga, com vocês! Para vocês, Fofarra Municipal de Tanquinho, Fomodã, em Ju Cameto! Fofarra Municipal de Pequim, Fofarra Municipal de Pequim, Fomodã, em Ju Cameto! 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 Fofarra Municipal de Pequim, Fomodã! Fofarra Municipal de Pequim, Fomodã, em Ju Cameto! 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 Fofarra Municipal de Pequim, Fomodã! Fofarra Municipal de Pequim, Fomodã, em Ju Cameto! 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 Amém. 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 Amém.